Pouco mais de 7 quilômetros da rodovia José João Silvano, que liga o distrito de Morro Grande, em Sangão, ao balneário Campo Bom, em Jaguaruna, recebeu a pavimentação asfáltica. A obra foi executada pelo governo do estado. A estrada foi feita pela CETEP. A intenção era que os trabalhos fossem concluídos dentro de um ano, mas a empresa conseguiu entregar a obra em 280 dias. Os moradores e turistas já utilizam o novo asfalto desde outubro do ano passado. Para a comunidade, foram mais de 30 anos de reivindicações até que a obra fosse concretizada. A gente tinha muita poeira na casa, uma poeirada sempre muita poeira. Isso é um sonho. Moro aqui há 28 anos. Sempre foi um sonho para a gente esse asfalto aqui. É muito bom. Nesta manhã, houve a inauguração da obra. O evento contou com a presença de autoridades da região e do governo do estado. A pavimentação custou aos cofres públicos pouco mais de 6 milhões de reais. A obra irá possibilitar o desenvolvimento para a região. Aqui é próximo do aeroporto regional Humberto Guizzo Bortolucci, o aeroporto regional de Jaguaruna. Com isso, vai trazer mais desenvolvimento e, com certeza, mais empreendedores virão para Jaguaruna. É muito bom quando a gente consegue realizar uma obra, reconhecer os méritos de uma população e entregar um serviço de mais qualidade. É o que está acontecendo hoje aqui. A inauguração da estrada também foi marcada por protestos. Os professores em greve, há mais de três semanas, realizaram uma manifestação no local. Eles querem que o governo atenda a proposta da categoria. Nós queremos negociar e precisamos que ele, enquanto gestor público, realmente faça esse papel de ouvir aquele a quem ele governa, que é o servidor público do estado. Segundo o governador, todas as tratativas estão sendo realizadas diretamente com o secretário de Educação. A gente fez uma proposta muito positiva e a grande maioria concorda, tanto que 90% continua dando aula. Agora, nós vivemos em uma democracia, a gente tem que respeitar as contradições e ser firme naquilo que é o melhor para a sociedade.